Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora vou contar pra você as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá então? Saiu um novo vídeo com a gameplay de Terra-média, Sombras da Guerra, dando maior ênfase nos ataques aos fortes e detalhando a mecânica do jogo. Nas batalhas, seus companheiros poderão enfrentar os líderes e inimigos, enquanto você pode realizar alguma outra tarefa. Inclusive, eles se lembrarão de combates antigos em conversas e principalmente das vezes que forem salvos. Jogadores mais furtivos também poderão entrar nos fortes para montar armadilhas, converterem inimigos, dentre outros fatores que podem facilitar a sua batalha. Fantástico, não não? Tekken 7 ganhou mais um trailer e agora ele mostra um pouco mais de seus personagens. No vídeo, temos Kuna, Shaoyu, Josie, Claudio, Paul, Panda e Shaheen entrando em ação. Bora dar uma conferida nesse trailer que tá animal? Pra quem curte a saga Dragon Age, o escritor Alexis Kenney revelou que está trabalhando em um novo roteiro da franquia. Kenney havia deixado a BioWare, mas em setembro ele foi recontratado como escritor convidado. Kenney mencionou que tem muitas diferenças entre tudo que já trabalhou e o que está fazendo agora pela BioWare. Diz também que está relacionado à franquia Dragon Age, que tem autonomia para trabalhar na lore e que se trata daquilo que não foi contado ainda na série. Pode ser que mais detalhes estejam presentes na E3 este ano, portanto fique de olho se você é fã da saga. Vocês se lembram que quando Pokémon GO saiu no ano passado, apesar de uma febre, ele lançou faltando algumas funções diversas? Inclusive não ser possível capturar todos os monstrinhos? Porém, é bem provável que isso mude em breve. A desenvolvedora Niantic recebeu 5 prêmios no anual Web Awards. E durante o agradecimento, Archibald Kampa, gerente de Marketing Global, disse que este verão será lendário para o game. Levando em conta as palavras, podemos estar seguros em afirmar que Pokémons lendários serão incluídos no verão norte-americano que ocorre no terceiro trimestre. Se realmente acontecer, parece que finalmente poderíamos ser mestres Pokémons de verdade e capturar todos eles. Ou quase, já que tem aquela história de que alguns serão exclusivos para certas regiões. Bem, mestre ou não, já é uma novidade boa para quem se importa com Pokémon GO. Para quem achava que o Project Scorpio seria limitado pelo hardware do Xbox One, pode tratar de repensar no assunto. O novo console não irá sofrer problemas com paridade em comparação ao antecessor, o que na prática quer dizer que o Xbox One não irá impedir o sucessor de trazer jogos mais poderosos. Mike Birra, vice-presidente da divisão do Xbox, trocou comentários no Twitter e informou que os desenvolvedores estarão livres para utilizar do poder do Project Scorpio como bem entenderem. O grande questionamento que isso acaba trazendo é, se essa limitação não existe, qual será a real diferença da experiência de um console para o outro? Enquanto não temos mais informações, só nos resta aguardar pela E3 deste ano. Pelo jeito, teremos de aguardar mais um pouquinho pelo novo Red Dead Redemption. A Rockstar anunciou que o jogo será adiado para o segundo trimestre de 2018. Isso significa que já podemos chorar. Bem, porém a produtora também já informou que mais novidades sobre o título devem chegar logo nos próximos meses. Além disso, ela também nos forneceu novas imagens do jogo. É, melhor isso do que nada, né? Fazer o quê? Destiny marcará sua presença finalmente para PCs e ocorrerá através da plataforma da Blizzard, a Battle.net, que não tem mais esse nome, mas estranhamente a companhia ainda chama assim. Até o momento, o Battle.net foi exclusivo para jogos desenvolvidos pela Blizzard, e que vai continuar assim mesmo com o anúncio de Destiny 2, segundo a própria empresa. A Blizzard informa que Destiny é uma exceção, mas que não pretende dar suporte para outros jogos fora da empresa. Apesar de negar que dará apoio, se levarmos em consideração que a Activision é a dona da Blizzard Entertainment, não seria tão absurdo assim imaginar outros títulos da Activision aparecendo na plataforma, exatamente como Destiny 2 fará. E ainda falando de Destiny, a Band afirmou que o jogo não haverá mais aquelas cartas de Grimório. Muitos jogadores achavam um grande problema o fato delas não serem acessíveis durante o jogo, mas apenas através do site ou aplicativo da desenvolvedora. E em resposta, o estúdio tirou essa parte para colocar a história dentro do próprio jogo, o que é bem mais interessante, já que a história em si só estava nos Grimórios, e no jogo era um pouco confuso sem acesso total a elas. Steve Cotton, líder mundial da Band, afirmou que quer que os jogadores consigam achar a lore do próprio jogo e que toda a história seja contada através das aventuras dos personagens, da campanha e dos próprios objetos pelo mundo do jogo. Parece uma opção bem mais viável e que tornará nossa experiência com Destiny 2 muito mais imersiva. Pra falar a verdade, aqueles cards nunca me chamaram a atenção. E, por favor, né? Parar o jogo pra abrir o browser? Que que é isso, 2003? Bem, galera, aqui foi o Lion. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias do mundo gamer e não se esqueçam de ficar de olho na central para mais notícias de entretenimento. Clique no nosso sininho de notificações e não perca nenhum upload. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho